Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou Cantinho da Vovó PS e hoje trazendo para vocês tendência de corte de cabelo ousada para 2025. São só três tendências. Vou dar três exemplos para vocês. Eu acho que vocês, meninas aí, moças, senhoras, senhoritas, vão adorar essas tendências. Não percam aí. E se gostarem do vídeo, já compartilhe, né? Deixe bastante joinha, se inscreva no canal para ajudar Cantinho da Vovó PS. Bora lá, primeira tendência! Vamos lá, o primeiro corte de cabelo vai ser corte de cabelo redondo, redondinho, tá? E esse corte continua em alta, especialmente mulheres de cabelos crespos que desejam destacar o volume dos seus. Esse estilo cria uma forma circular em torno do rosto e fica um visual cheio, volumoso. O exemplo daqui é que, ó, é esse corte aqui, ó, corte de cabelo Black Power. É o corte de cabelo redondinho. Fica bem bonito, né? Pode fazer, botar uns rolinhos e ele fica bem viradinho. Agora vamos para o segundo. Bem, agora vamos para mais um corte de cabelo que vai estar em alta. Vocês viram o corte redondinho, né? É muito bonito o corte redondinho. Agora vamos ver o corte coração, o Rearte Curte. É um corte, e esse corte está conquistando o público, principalmente entre os cacheados e também os lisos. Tanto pode ser cacheados como lisos. Esse corte define por camada mais curta no topo da cabeça e repicado mais intenso, repicado mais intenso nas pontas do cabelo. É a escolha perfeita para quem quer cabelos cabelos ou volumosos. É esse corte aqui, vou mostrar para vocês. É corte coração. É que o corte coração é esse aqui, ó. Vocês já viram muitos cortes desse aqui, né? Cabelo bem volumoso. E ele também conhecido, ele, ó, é a Erte Curte. Esse é um corte muito bonito para cabelo. Fica bem cheinho e vai estar em alta. O cabelo fica bem volumoso. Bora agora. Vamos para o terceiro, que é o mais, assim, o final, né? Depois, se vocês gostarem, eu trago mais exemplos de corte de cabelo. Bem, agora vamos para o terceiro corte de cabelo. Isso aí tanto dá para cabelos lisos, cabelos médios ou cabelos compridos, esse corte, tá bom? Preste bem atenção. É o corte butterfly. O movimento é sofisticação e também é chamado de corte borboleta. Então, o nome dele é corte butterfly, também conhecido por corte borboleta. É uma tendência que remete aos anos 70 e 80. Estava em moda, né? Em anos 70 e 80 e agora está voltando com força total. Preste atenção aí. Ele voltou com força total, caracterizado por suas camadas degradadas. Ele é cortado todo em degradê, camadas degradadas. As camadas começam no nível do queixo e se estende até o rosto. Então, vai daqui até aqui, eles cortando em degradado. Esse corte criativo realça o visual e fica um cabelo bem volumoso. Esse corte cria um visual volumoso e dinâmico. Ideal para cabelos médios e também para cabelos longos. É uma opção moderna. Era dos anos 70 e 80 e está em alta agora. Querem conhecer? Querem saber qual era? Olha aqui. O corte butterfly ou também corte... Vamos lá, olha aqui, ó. Que bonito esse corte. Corte butterfly. O movimento é só sofisticação. O corte borboleta. Ele também é chamado de corte borboleta. Tá bom, gente? Essa aqui foi as tendências. Então, vocês têm três opções. O corte de cabelo redondo, que é o redondinho. E também o corte de coração, aquele que deixa bem volumoso, que vocês já viram aí. E, por último, o corte butterfly, que é o movimento e sofisticação. O corte borboleta. Então, o corte butterfly também é conhecido por corte borboleta. Esse corte de cabelo era dos anos 70 e 80 e agora está vindo com força total, gente. Vocês não podem perder. Vocês moças aí que querem diferenciar um visual bonito, né? O meu está redondinho, mas eu, pra mim, já não conta, né? Que já sou uma idosa, né? Mas as idosas também têm direito de se enfeitar. Vocês não acham? Então, tem três opções de corte. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? De cabelo. Tendência de corte de cabelo. Ousado para 2005. Deixe bastante joinha e se inscreva aqui no cantinho da Vovó PS. Compartilhe com os amigos. Não custa nada. Não é de graça. Tchau, beijo, meu povo.